Um autoresponder gratuito que rode no Gmail e no Google Chrome. Bem-vindos, meu nome é Otto Bezerra e eu vou te apresentar um software que eu conheci tem pouco tempo, uma semana. Fiz alguns testes aqui e realmente achei ele bem interessante. O endereço é gmas.co, gmas.co, gmas.co. Você vai acessar esse endereço aí, logado na tua conta do Gmail e no navegador Google Chrome. Google Chrome, é esse que ele vai funcionar. Você rola só um pouquinho para baixo e tem aqui um adicionar gmas e Gmail. Eu não vou clicar porque o meu já está adicionado. Mas é só você dar um clique aqui. Deixa eu ver o que vai ocorrer. Beleza, é só clicar em adicionar a extensão. Isso é uma extensão do navegador Google Chrome. Eu vou cancelar porque o meu já está configurado, instalado já. Até fiz um teste aqui, já deixei mais ou menos pronto aqui para a gente. Peguei, fiz o seguinte. Tenho três e-mails diferentes aqui. São três e-mails que eu tenho na minha lista. Eles estão salvos lá. E botei aqui um título. Olá, isso é um teste de autoresponder. Botei um assunto qualquer aqui. Segue o link do software que te falei na reunião. Vamos lá. Quantos deixando atalhas eu tenho aqui? Eu tenho três. No caso, é o Ailton, aqui é o Elton e aqui é o João. Cara, se eu tivesse que mandar um a um, eu teria que fazer assim. Ver se não é. Olá, Ailton. Aí eu pego e envio esse meio. É isso? Depois eu teria que digitar tudo de novo e fazer Olá, Elton. E depois, Olá, João. É isso? Então, com três, com cinco, até rola, até vai. Mas quando você tiver cem, duzentos, trezentos e-mails, assim, vamos botar quinhentos, que é o máximo aqui, e-mails com nomes diferentes para você trocar, aí fica totalmente inviável. É nisso que o tal do GMS vai te ajudar. Como assim? Vamos lá. Quando você instalar, ele vai gerar esse botão aqui para você, tá? Esse botão vermelho só vai aparecer após você tiver instalado o GMS aqui, nesse botão azul, como eu te falei. Então, você vai instalar, vem para o teu e-mail, define o número de destinatários que estão salvos lá nos teus contatos, aqui, ok? Bota um assunto qualquer e bota aqui, Olá, dá um espacinho. Aí você vem aqui, nessa seta para cima, são as variáveis que o GMS permite. Ele permite primeiro nome, último nome, o endereço de e-mail. Tem até uma outra que é o campo de Unsub, o campo de Unsubscribe, tá? Você tem que permitir que a pessoa se descadastre dessa tua lista. Então, eu vou clicar aqui em First Name, no caso, primeiro nome, tá? Cliquei aqui, ó, aqui, ó, ele inputou aqui, ó, ele deu o input de uma variável, tá? First Name barra Friend, tá? Ele vai puxar para cá o nome da pessoa. Pode ter três, como é o caso aqui, pode ter trinta, pode ter cem, pode ter até quinhentos, tá? Quinhentos é o máximo aqui, jóia? Então, vamos lá. Tá, tá feito, não vou, a princípio, modificar muita coisa, não. Eu já vou enviar. Então, como é que eu faço? Se eu clicar no botão enviar normal, azul, do Gmail, não vai adiantar nada, né? Isso aqui não vai funcionar, tá? Essa variável não vai funcionar. Eu tenho que clicar aqui, ó, nesse botão vermelho. Até dar uma dica aí, ó, ó, clica nesse botão do GMS aí, ao invés de clicar em Send, e e-mails individuais serão enviados para cada endereço no campo, tá? Para cada endereço, para cada nome lá no campo endereço lá, tá bom? Ele já te dá essa dica, é só traduzir para você. Então, vamos lá. 3, 2, 1, vou clicar aqui. Aguardando. Wait for GMS. GMS, prontinho, ó, você fez isso. O GMS, ele processou os seus e-mails em massa. E 3 e-mails foram enviados, ok? Beleza. Agora, vou conferir. Eu já deixei aberto, ó, a caixa de e-mail do Ailton Neves. Aqui é a do João. E aqui é a do Elton Bezerra. Vamos lá. Vou vir aqui, ó, olá, isso é um teste de autoresponder. É o título, né? Quando eu clicar para abrir, ó, olá, Ailton. Ele já identificou que esse e-mail aqui, ó, hnsegurosautomotivos.gmail.com Está salvo na minha lista do meu gmail, tá? Do qual eu enviei, desse aqui, ó, eltonbezerra.gmail.com E puxou para cá o quê? O campo nome. Vamos lá no João. Ó, o título é igual, é o mesmo, só que quando eu clico para abrir, olá, João. Beleza? E a mesma coisa aqui, ó. O título é igual, vou abrir. Olá, Elton. Aqui foi o nome que eu salvei, tá? Então, percebe que a única coisa que variou, a única coisa que mudou foi justamente esse campo nome aí. Vou até fazer o seguinte aqui, ó. Vou escrever de novo para te mostrar, vou botar para as mesmas pessoas. Hn, opa, não, isso aqui é um cliente meu, já ia fazer besteira. João Miguel, e vou botar para o método, método supere. Tá? Aqui você vai botar o seu assunto, beleza? Aqui você vai botar olá, e aí eu vou de novo puxar aqui, ó, a variável nome, force name. Vou dar dois passinhos, e vou até formatar aqui, ó. Para você ver como é que o negócio funciona mesmo. Eu vou botar aqui, sei lá, grande. Aqui eu vou botar um fundo amarelo que eu gosto de pôr. E aqui eu boto o, sei lá, o conteúdo do e-mail. Blá, 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 blá. Vai aqui, conteúdo. Eita, quase não foi agora. Agora eu estou enrolado, hein? Conteúdo do e-mail, conteúdo do e-mail. Beleza. Aí, eu quero que... Deixa eu só deixar um pouquinho maior, né? É praxe, né? Acho que eu tenho toque às vezes. Beleza. E aí, no fim, tem aquele tal de unsub, né? Link para descadastro. Como é que você faz? Você vem aqui e bota aqui, ó. Add unsubscribe link. Só dá um clique, acabou, tá? Inclusive, ó, ele vem em inglês. Você pode facilmente trocar para português. É só não mexer nisso aqui, ó. No link em si. Tá? Você vai traduzir só o resto. É... Deixa eu ver aqui. Clique no link a seguir para descadastrar. Dois pontos aqui. Vou dar um enter e vou apagar esse final aqui. A seguir. Prontinho, ó. Tá aqui. Vai funcionar de boa. Uma última coisa que eu vou te falar aqui é o seguinte. Aqui, ó. Ele permite você fazer o que chama de agendamento. Tá? Eu posso mandar agora. Posso mandar em uma, três horas. Posso mandar amanhã. E posso mandar para uma data customizada. Tipo daqui a dois dias, quatro, cinco, dez, duas semanas. Enfim, eu posso customizar. Tá? Opa! Outra coisa também muito interessante. Ele vai permitir você traquear. Você medir aberturas e cliques. Quem abriu e se clicou. Tá? O clique, lógico. Tem que ter alguma coisa clicável dentro do corpo do e-mail. Tá? Algum link ali. O clique que ele marca é dentro do e-mail. Do assunto. Tá? Lá no corpo do e-mail. Tá? Nesse caso aqui, ó. Eu teria que pôr um link. Eu teria que fazer alguma coisa aqui e virar um link. Tá? Vou botar um link cego. Vê se vai funcionar aqui. Ok. Pronto. Virou o link, ó. Deixa eu separar aqui para você visualizar melhor. Pronto. Isso aqui seria um link. Tá? Um link que poderia ser para o Google, por exemplo. Tá? Um link para qualquer canto. O que eu estou te dizendo... Opa! Pera aí. É que aquele traqueamento lá. Esse aqui, ó. De clique, ó. Track, né? Tracking. Mede para mim. Traqueia isso. De clique, só vai funcionar. É óbvio. Se você tiver algum link no corpo do e-mail. Tá? Vamos fazer um teste aqui, então. Repetindo. Enviei para três pessoas. O assunto é um assunto qualquer. Olá, first name. Eu puxei uma variável. Tá aqui, ó. Essa variável first name aqui. Depois eu fui lá e ainda customizei essa linha. Botei um link aqui e tal. E no final, botei um link para descadastro. Vamos enviar? Botão azul? Não. Botão vermelho. É isso? Então, clicou aqui. Aguarda só um pouquinho que ele vai enviar. Prontinho. Agora eu vou lá nessa conta aqui, ó. Chegou aqui agora. Na conta do Ailton. Olá, aqui, ó. Funcionou. Olá, Ailton. Tá maior. Tá com fundo amarelo. E tá aqui, ó. Clique no link a seguir para se descadastrar. Depois, aqui na do João, não é isso? Olá, João. Mesmo conteúdo. Mesmo link para descadastro. E para finalizar, olá, Elton. Então, beleza. Fizemos para 13 e-mails, mas você pode fazer para 30, para 300, tá? O máximo são 500, tá? Eu dei uma lidinha aqui rápida. São 500 envios. Então, para quem não tem condição de contratar, por enquanto, um autoresponder, para pelo menos customizar essa parte de nome do destinatário, do recipiente, você pode facilmente usar esse tal de GMS aqui, tá? Outra coisa interessante que ele faz, só para a gente finalizar, é o seguinte, ó. Aqui, ó. Esse arroba aqui, ó. Envie uma campanha de follow-up baseada no open e no click, tá? Na abertura e no click. Lembra que eu te falei agora há pouco que ele consegue traquear isso? Se eu clicar aqui, ó. Ele sabe, aqui, ó. As campanhas que eu já enviei, tá? Foi tudo o teste que eu fiz, tá? Tudo o teste que eu fiz. E aí eu posso, aqui, por exemplo, ó, esse assunto aqui, ó, esse último aqui, ó, assunto, tá? Eu vou fazer um compose follow-up. Eu vou compor um novo e-mail. Ele já sabe para quantos foram enviados. E aí, ó, eu posso simplesmente enviar, tá? De novo, baseado na minha última campanha, tá? Isso que é o interessante dele, follow-up. O que ele não vai permitir, de fato, né, é a questão da automatização de comunicação, como um autoresponder completo, né, como o Lead Lovers, como o GetResponse, como o MailChimp, como o RDStation, como o Egoi e outros por aí fazem, tá bom? Bom, gente, é isso. Espero que isso te ajude de alguma forma. Esse, então, essa foi a aula do GMS, uma espécie de mini, né, mini autoresponder que funciona no Gmail e no Chrome, tá? Espero que isso te ajude aí. E vou fazer aqui um CTA, né, um call to action, tá? Acesse o meu site, autobrezerra.com.br, barra cursos. Enfim, vai ter um menu cursos lá, tá? Eu tô começando a fazer alguns cursos agora focados em Marketing Digital, em Tecnologia, enfim. Deve ter algum curso lá que te ajude de alguma forma, tá bom? Então, abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo. Espera só mais um pouquinho. Agora que você já viu o vídeo, eu só vou te pedir mais duas coisinhas, bem rápido. A primeira é muito importante. Comenta aqui embaixo se você entendeu ou não essa matéria. Eu preciso de feedback pra melhorar os vídeos cada dia mais, correto? Aproveita que você vai dar um feedback, se você tiver alguma dúvida em qualquer área do Marketing Digital, escreve a tua dúvida aqui embaixo. Elton, eu tenho dúvida nesse, nesse e nesse ponto. Eu vou tentar gravar um vídeo e postar aqui no canal e te marco nesse vídeo, ok? A segunda coisa é tão importante quanto. Eu preciso que você compartilhe esse vídeo no teu Facebook. Não é no YouTube, não é no Instagram, é só no Facebook. Aqui embaixo vai ter uma setinha virada pra direita, eu acho. Enfim, clica nessa seta e vai abrir umas caixinhas de redes sociais. A primeira caixinha, ou a segunda, se eu não me engano, é do Facebook, a Suzinha. Clica no Facebook e compartilha. Faz melhor ainda. Se tiver algum amigo teu que queira montar alguma coisa dentro de Marketing Digital, montar um negócio online, gerar tráfego, trabalhar como afiliado, ser produtor, vender curso online, marca esse cara nessa postagem. É isso. Conta com o teu feedback, com o teu compartilhamento. Paz e luz e até o próximo vídeo.